A TVE comemora 40 anos este sábado, dia 29, com a perspectiva do salto tecnológico para a era digital. O TVE Repórter desta noite mostra um pouco da história da emissora e também aborda os 25 anos da FM Cultura. O programa lembra os primeiros tempos com transmissões feitas do campus da PUC. A mudança para o Morro Santa Tereza e as produções de vanguarda realizadas mesmo que o país ainda estivesse sob ditadura militar. A repórter Jocélia Bortoli destaca as características diferenciadas das programações da TVE e da FM Cultura. O TVE Repórter começa às 10h da noite, na sexta-feira é reprisado, às 8h30 da noite e no domingo às 6h da tarde. Nesta quinta-feira, às 10h30 da manhã, a TVE, como parte da celebração das quatro décadas, inaugura um novo parque de transmissores com a presença do governador Tarso Gerro no Morro da Embratel. Os investimentos são de R$ 2,5 milhões. Porto Alegre completa hoje 242 anos. A programação de aniversário da cidade conta com mais de 85 atrações que irão até o dia 30 de março. Entre elas, o primeiro concerto da Orquestra Filarmônica da PUC nesta temporada. O repertório musical inclui obras de bandas de rock. Ele será realizado no prédio 40 da Universidade de Conestrada com entrada gratuita às 6h30 da tarde. E no sábado ocorre o baile da cidade na Prainha do Gasômetro, a partir das 8h30 da noite. O DMLU realiza nesta quarta-feira a primeira ação de limpeza deste ano do Arroio Dilúvio. O ato integra a programação do aniversário da capital. A ação conta com a estrutura de divulgação do novo Código Municipal de Limpeza Urbana em vigor desde o dia 8 de janeiro. A partir do dia 7 de abril, haverá o início da aplicação das penalidades previstas no Código e também o reforço da fiscalização. Somente no ano passado, foram realizadas quatro ações de limpeza no Arroio Dilúvio e removidas 267 toneladas de resíduos. Fazer com que essa ação tenha o mesmo resultado prático, efetivo que foi a de 2013 e que ela, na medida em que nós formos atualizando o volume de resíduos coletados, esperamos que seja menor do que o ano passado, nós vamos divulgar isso para que a população também forme a sua consciência e aqueles que insistem e são reincidentes no descarte regular do resíduo, formem o juízo adequado para que colabore com o poder público, porque o exercício do cuidado com a cidade, o exercício de uma cidade mais limpa é uma responsabilidade compartilhada. Para comemorar os 242 anos de Porto Alegre, a TVE decidiu contar a história da cidade a partir da visão das pessoas que frequentam um dos cartões postais da capital, o Mercado Público. Um espaço inaugurado em 1870 que até hoje faz parte do cotidiano dos porto-alegrenses. Todos os porto-alegrenses passam pelo Mercado Público e o Mercado Público passa pela vida de todos. Abastecer a reserva de erva mate, comprar um bom corte de carne e de peixe, escolher o melhor legume por um bom preço, tomar um sorvete para se refrescar. Será que existiria Porto Alegre sem este lugar especial? É tudo para mim. Tem coisa que só encontra no Mercado Público, se não no Mercado Público não encontra. A erva boa é só no Mercado Público, isso eu garanto. A gente compra feijão, queijo, linguiça, tem um monte de coisa boa dentro do Mercadão. Todos os sábados eu sou freguesa do Mercado Público, com carne, com frios, que vale bem mais em conta. E as pessoas que eu encontro, que eu consigo dizer que venham no Mercado Público, eu mando vir para o Mercado Público. Se o mercado faz parte da história de todos, qual é a sua própria história? Ele era um projeto civilizatório para a cidade. Grandes capitais e grandes cidades tinham um mercado público, além de organizar o comércio e também a cobrança de impostos. Ainda na restauração do mercado, já no século XX, entre 1992 e 1997, os pesquisadores descobriram, ou digamos assim, melhor, eles comunicaram, segundo a imprensa, que existia uma tradição muito forte no Mercado Público ligada aos grupos de religiões afro-brasileiras, que era a ideia de que existe um orixá assentado no centro do Mercado Público. Por isso que o mercado é tido hoje como um patrimônio negro. Para muitos, o mercado é o coração de Porto Alegre e ele bate um pouquinho no peito de cada um. Isso aqui já se tornou parte da nossa vida, na verdade, né? Parte do nosso sustento, da nossa família, então o mercado é tudo para nós. Meu pai trabalhou a vida toda aqui, ele veio do interior, então ele nunca trabalhou em outro lugar, a não ser o mercado. E aí ele conheceu a minha mãe aqui dentro e eu sou filha do mercado, tenho um vínculo bem legal com o mercado, cresci aqui dentro. Quando eu era pequena, ainda creche, essas coisas eram de difícil acesso, então minha mãe me trazia, me trazia. Eu dormia numa caixinha de maçã com um peleguinho, então tem muitas histórias. Então eu tenho uma relação bem legal, adoro o mercado, acho um lugar maravilhoso. E os restaurantes atingidos pelo incêndio no mercado público em julho do ano passado vão abrir a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira. A TVE transmite ao vivo a inauguração dos novos transmissores às 10h30 da manhã. Sem queira você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã, meio de 30h. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí